E aí galera os barranqueiros na área hoje sexta-feira e hoje é dia 10 galera os barranqueiros aqui em Jumirim em Jumirim mais uma vez vou trazer para vocês durante como tá os peixes saindo peixe não tá hoje já viemos em três pessoas hoje quero que o Homero pega peixe hoje aqui ó aqui é uma mesa que improvisaram aqui a churrasqueirinha prontinha ela vim de lá e aqui tá o barranqueiro o barranqueiro Homero aqui montando as varas já dá um salve aqui olha para cá Homero dá um salve aí para aparecer tira o chapéuzão para o pessoal ver que é o pescador amador tá mas tô iniciando na nos barrancos aí nos barranqueiros quem sabe né vamos ver se eu dou para um bom pescador aí vai sim promete o dia hoje ó ó galera aqui tá o barranqueiro Rinaldo com o aquinho de farmácia vencido da 25 não tira o aquinho da 25 não olha lá o aquinho da 25 olha lá e aí vai pegar muito hein aí galera ó é hoje hein ó aqui tá a massa prontinha aqui a massa massinha tá aqui ó o Homero tá com a estralinha dele aqui montando a lastralha dele ó montando aqui ó pula pula ó o festival de pulo as varinhas montadas aqui ó eu trouxe caramujo aqui de hoje para ver se eu consigo pegar umas o fígado cortadinha aqui que o Rinaldo deixou calabresa tá aqui ó calabresa cortadinha aí galera vamos ver conforme eu tô ficando nesse canto aqui ó montei três varinhas para piapara trouxe uns caramujo aí para para testar o caramujo olha os caramujo galera ó aqui olha os caramujo aí tem até caranguejo é um lugar bonito galera e conforme for saindo vou trazendo para vocês aí ó ó o sol já nascendo coisa linda de ver gente ó é isso aí os barranqueiros aí aí galera os barranqueiros na área ó varinha armada para piapara aqui três varinha ó pulando bastante ó aí galera hoje é sexta-feira tá entrando uma ao vivo na varinha do rio vem olha lá uma ao vivo olha lá gente olha lá gente aquilo ali é o tamanho daquela ali que entrou ao vivo ó aí galera vai é grande rio vai que é grande rio olha o sininho o sininho na água vai que é grande o passaguá tá aqui ó lá rinaldo mais uma vai isso vai idosa isso vai que ela chegar na beirada eu tô com o quadro eu vou cancelar eu vou pôr o quadro porque quando chega galera é grande é grande novamente galera ó vou até pôr o quadro aqui para na hora que ela vem já ó que ele puxar ela vinha ó o quadro já tá ali ó e ela não viu quadro e na hora que você chegar aqui ó tô com a dor ela tá perto eu não tô vendo ela não cara dela ela pegou não escapa não escapa não não escapa não a galera calma aí não escapa não é grande enrola 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 tô segurando vai então a galera desculpa aí o vídeo mas aí galera ó tá aqui ó a lá galera primeira do dia rinaldo homero no fundo ali é isso aí galera e aí galera o rinaldo mais uma pegando o passar água aqui ó ó vamos ver aqui se é grande ó o tamanho dela escapou ela tá aí e hoje você tá devagar em vai ter que usar passar guarda você tá devagar só traz ela aqui ó ó ó ó tamanho dessa também que é pequena o tamanho da do peixe lá galera ó Olha o tamanho da curimba Ele falando que é pequena É isso aí, os barranqueiros Pequena, coisa pequena Corimbinha 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 Aí, a cara aqui é pequena Ô, Merão, olha lá Olha o fanfarrão Aí, ó, o fanfarrão do Merão Aí, ó Aí, ó o tamanho Pegou, pegou no anzolzinho só É isso aí, o Merão Vai deixar o peixe cair Rapaz Aí, ó, fisgou bem É isso aí, o Merão, valeu Galera, Rinaldo, mais uma Pega ali, o Merão, passa a água aí, o Merão Atrás do safe, por favor Rinaldo Calma, deixa ela Mais uma, gente Aí, já essa tá no óleo Olha lá, ó Já tá no óleo Já tá no óleo Tá saindo, ó Esse são, aqui tá batendo bastante Esse são, aqui tá batendo bastante Ó Batendo bastante Olha lá, vai pro acrinho vencido de farmácia dele, ó É isso aí, Rí É nóis, anjo Mais uma Mais uma, mais uma aqui, o Merão Vem, o Merão Vem, o Merão O Merão é o passaguista do Rio, é grande, ó Enrola que é grande Eu tô vendo daqui, olha lá, ela lá no meio Ele nem viu, galera Passou no meio aqui das varas, tudo Olha que legal Olha lá, mais uma Calma Calma Aí Olha lá, já era Aí Aí, Cis Aí, Cis Você não quis vir aqui, Cis Olha lá, olha lá Daqui a pouco vai bater mais uma Olha lá, Rinaldo Olha o tamanho dela Olha o tamanho Essa aí eu quero mostrar Olha o tamanho dessa Bonita, hein Olha o tamanho, Merão Cuidado da mão, Merão Olha, o Merão Tá mais perto que o Rinaldo Olha lá Olha Olha o pano, olha o Nutella Olha o Nutella lá, o Merão Vai pegar com o pano Olha o Nutella Olha lá, olha lá Esse Nutella Olha lá, galera É grande, ó Mostra aí Olha o tamanho, galera Ó Olha isso aqui, ó Olha o tamanho dessa curinha É grande, hein Olha lá, o fanfare É nóis, anjo Mais uma Galera, não é ripreio não, galera O Rí tá pegando muito hoje, ó Enquanto eu tô esperando Paciência nas piaparas Ele tá pegando as grandes, ó Olha lá, galera, ó É grande de novo, galera, ó Ó, tira pelo meio da Da vara do Merão Só trazer Ih, escapou, galera, ó Escapou quase na cara da gente Ai, galera Pegou num passaguá Olha lá, ó Olha o tamanho daquela ali Que ele pegou agora, ó É isso aí, galera, ó Olha que lindo o rio Aí, Cis, tá batendo, galera Aí, Barranqueiro, tá batendo Olha o tamanho dela, lá Mais uma Olha lá, tá batendo Bastante aqui, ó Aqui tá Eu perdi já uma piapara Olha lá Calma, calma Deixa ela Deixa ela Olha lá, galera Olha lá, já tá no barbante Mais uma É isso aí, os barranqueiros Aí, galera Mais uma O Merão aqui tomando uma pietra Né, o Merão O Merão comendo um amendoim Tomando uma pietra aqui, ó E aqui, ó Ó, aqui tem que ajudar Porque aqui você sabe, né Terceira idade, Rinaldo Ó, tem que ajudar, viu, Cisão Você não veio Mas tem que ajudar aqui Se não ajudar aqui, ó Ixi, pus o dedo na lente, ó Aí, Cisão Tem que ajudar, Cisão Se não ajudar, ele perde o peixe, ó Olha lá Se não ajudar, ele perde o peixe, ó Vou só abatinho Olha aí, galera, ó O tamanho dessa aí Mais uma, ó É nóis, hein São farrão aí, Rinaldo E ali tá o Merão, ó Ó, ó Olha lá Ó o Merão, ó Ó o Merão ali O carequinha aqui Com o peixe levando E o Merão ali, ó É nóis, hein Mais uma Galera, mais uma, o Merão Dá pra saguar e rir Pega o passaguai e rir pra mim, por favor, rir Vai lá, rir Pra mim filmar isso aqui Conteúdo pro canal Olha lá, o Merão Mais uma Não pode perder peixe, não Vamos pegar peixe Vamos pegar peixe É isso aí, ó Olha lá, o Merão Olha lá O Rir Vamos pegar peixe, galera Ó Bateu duas agora Seguida Bateu duas seguidas Agora nós perdemos as duas Eu e o Rir Vacilamos, galera Duas, né? Fala aí É nóis, Anjinho Duas, ó Três varas só? Três varas lá O Merão tá tirando lá É isso aí, galera Os barranqueiros Aí, galera Mais uma, ó Rinaldo Ó Agora precisa do passaguai Porque ele não quer perder mais, não Ó Eu vou Ó, tô pegando o passaguai, galera Ó Põe o chacoalho do passaguai Ó Olha lá Tá vindo aí Aquele é devagar mesmo Não É normal Sempre é Aquele é devagar, ó Ela tá vindo Ó O passaguai tá aqui Ele vai enroscar justo no sabural Que que é isso que ele pegou, galera É um curimbaço Olha aí, galera Ó É um curimbaço, galera Olha aí, galera Ó Aí, ó É um curimbaço Se não ajuda, não escapa Se ajuda Se não ajuda, ó Olha lá Não, escapa porque o azor é pequeno Você sabe disso Não é Chama mistel Vou baixar, ó Chama mistel Pode baixar, pode pôr no chão Olha lá Vou pôr no chão Porque se não ele, ó É perigoso ele deixar escapar, ó E eu mero ele na beira d'água Aí, galera Tá batendo, galera Muita curimba Ó o riozão aí Que coisa linda, ó Coisa linda Ali tá cheio já o saco, ó Saborar cheio E pulando bastante, ó Aí, galera Anjinho Mais uma aí, ó Mais uma Olha aí Que visual bonito Anjinho tirando mais uma aqui, ó Hoje batendo muita curimba Fala aí, Anjo Tá batendo mesmo Muita curimba hoje Hoje tá maravilha Olha aí, ó Quero ver o que ela fez aqui Ó Olha lá, galera Mais uma Aê, mais uma, donjinho Espera a bichinha cansar, Anjinho Barranqueiros na área Hoje o saco já tá cheio Essa aqui não perde não, Almer Olha aí, Anjinho É nóis, Anjo Não perde não, Almer Olha aí, Anjo Pega direitinho aí Olha, Almer, ó Ó Recuperou ela Aí, recuperou ela, Almer, ó Aí, galera Mais uma Mais uma É nóis, Anjo Valeu, Rio Valeu